Esse caso do PSL e sua guerra civil deflagrada é muito triste, é uma baixaria de péssima qualidade, parece uma novela mexicana e revela como nós estamos lidando realmente com pessoas pequenas para tanto poder. Colocaram pigmeus morais e colocaram realmente populistas e oportunistas na esteira de um messianismo que se vendeu como purificador de todo o sistema corrompido e na prática está ali lutando por recursos e espaço e poder dentro do partido e do governo. Então tudo isso é muito feio, os áudios revelados e as trocas de adjetivos, rótulos e xingamentos nas redes sociais mostram justamente o nível das pessoas que estão tocando o governo e o partido do presidente e a própria família do presidente envolvida nisso, tudo, e por uma questão também de mesquinhez e não de patriotismo e salvar a pátria ou coisas que a narrativa bolsonarista tenta enfiar goela abaixo dos otários.